Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é para tratar de um assunto um pouco urgente, tendo em vista o meu vídeo anterior sobre o sorteio. Bom, eu estava dando uma fuçada aqui no YouTube, assisti um filme de bang bang, muito bom por sinal, e comecei a olhar alguns canais sobre a Sheridan, sobre a Deise, inclusive a Deise Pump, Shop Gun. Depois eu me lembrei de que vou pesquisar sobre realização de sorteio no YouTube. Bom, coloquei na busca lá. Pessoal, sentem, é proibido realização de sorteio nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, enfim. É um grande país, né? É um grande país. É a República das Bananas, como eu sempre digo. Não adianta. Com tanta coisa importante para se preocupar, né? E eu não estou dizendo aqui que o YouTube tem participação nisso ou não. Não sei. Não sei. Estaria dizendo uma coisa sem fundamento. Sem embasamento. Ou sem embasamento. Mas o que eu sei é o seguinte. Que para obter a liberação é com a Caixa Econômica Federal. E, claro, a liberação implica em quê? Taxa. Dinheiro. Ou seja, a Caixa ganha com Mega Sena, com Quina, com Loto Fácil, com tudo quanto é jogo. E o jogo no Brasil é proibido, mas oficialmente a Caixa pode, né? O jogo do bicho, que não tem tanta frescurada de segurança, isso e aquilo. Eu não estou defendendo a ilegalidade, mas o jogo do bicho paga até com papelzinho de pão, né? Em lugares do interior aí, o pessoal faz jogo do bicho ali no boteco ou no bolicho. E o bicheiro paga, né? Sem frescura. Papelzinho de pão, né? A Caixa é toda aquela coisa, né? Segurança, computador, sorteios. Que a gente nunca sabe se realmente são verdadeiros. Bom, então, tem que pedir a liberação junto à Caixa Conselho Federal. Pagar uma taxa, né? Que vai ser calculada em função do prêmio. Né? E aí a Caixa vai dar pra ver se libera ou não. Isso pode levar até 45 dias. Já estão sentados, agora se recostem. Tem mais? Então, assim, ó. É impressionante. É impressionante. Eu acho assim, ó. Eu não sou de burlar a lei. A gente tem que aceitar a lei, acatar a lei. Isso não quer dizer que a gente concorde com ela. Então, não é o mérito. Não entramos no mérito se a lei é correta ou não é correta. A gente tem que aceitar. Eu penso assim. Embora a lei, pra mim, essa regra é idiota. Vou repetir a palavra. Bem grande. Idiota. E quem faz as leis assim são idiotas. É lógico. Aliás, não são. São bem espertos, né? Banqueiro. Está aí pra ganhar dinheiro. E a Caixa Econômica Federal é do governo federal. Não tô defendendo o governo e esse A ou B, nada a ver. Sempre existiu, independente de partidos que estavam no poder ou não. A grande verdade é o seguinte. Que o banco, o banco é um agiota oficializado. É ou não é? É. O banco te empresta dinheiro a juros. Então, ele é um agiota oficializado. E, como agiota, ele também tem o poder, né? De, até amparado pela esfera federal, de fazer as regras que quiser fazer pra tudo. Tudo visando a arrecadação. Bom. Vou fazer um parêntese aqui. Olha, pessoal. Às vezes é preciso que um asteroide daquele enorme, acabe com o nosso planetinho azul, metido à besta, né? Não o planeta, coitado, mas grande parte de quem vive nele. Pra começar do zero, né? Porque tá tudo invertido, a civilização tá podre, valores invertidos. Enfim. Fecha parêntese. Bom. Mas, como eu prometi, eu vou dar um jeito de cumprir minha promessa. Não sei como. Se alguém tiver sugestão, como realizar um concurso sem precisar fazer pela rede social, coloque nas sugestões aí, tá? Porque eu vou pesquisar, vou pensar de uma maneira alternativa. O problema todo se resume no seguinte. Não é na composição dos que serão sorteados. Isso é fácil. Eu faço um levantamento, anoto o nome de todos que participam efetivamente do canal, e aí eu faço sorteio. O problema é a realização do sorteio. Eu poderia chegar e dizer, olha, pessoal, o sorteio é o seguinte, cada um vai receber um número, vocês vão escolher um número, uma dezena, por exemplo. Fulano lá, João escolheu o número 32. Luiz escolheu o 45, enfim. E aí, eu digo, olha, vai ser pelo prêmio da Loteria Federal do dia tal. Primeiro prêmio. Então, vamos lá, primeiro prêmio. Final lá, deu, sei lá, a dezenas de milhares, deu 10.831. Opa, o cara do 31 vai ganhar. Se não sair no primeiro prêmio, a gente corre para o segundo prêmio. Isso é fácil de fazer. O problema é como eu vou fazer. Como eu posso fazer isso para que vocês acreditem que eu não estou puxando para um lado ou para o outro. Eu poderia fazer. Olha, o pessoal ganhou falando de tal. Mas também não acho justo, porque vai ficar sempre um, uma pulguinha lá. O cara puxou para o lado do cara, aquele, aquele cara que fazia muito comentário. Vai que dê para quem fazia muito comentário, quem participava muito mais. E aqui não é o caso, não é a quantidade, é a participação. Não é a quantidade de participação, mas é a participação em si. Aí alguém vai dizer, o cara lá fazia um monte de comentário e deu para aquele. Então, o problema não é fazer a seleção, ou aliás, é fazer a seleção dos que seriam sorteados. Mas a realização do sorteio em si. Porque eu tenho que fazer isso ao vivo. Tá? Eu não posso fazer como se fosse uma apresentação de vídeo. Fazer e dizer, olha, o pessoal ganhou, estou aqui fazendo, coisa e tal. Não posso, eu poderia ter editado, eu não farei isso jamais, não faz parte dos meus princípios. Mas eu não quero deixar nenhuma dúvida no ar, a respeito da integridade do sorteio. Então, agora eu conto com a ajuda de vocês. Dizem que duas cabeças pensam melhor que uma. Várias cabeças, com certeza, pensarão bem melhor que duas. Então, eu estou contando com a colaboração de vocês. Vão aí pensando, pesquisando e colocando nos comentários. E a gente vai analisar para ver qual é a melhor forma de realizar o sorteio de modo justo. Para que realmente aquele inscrito leve a pistola de CO2 que eu prometi. E eu vou cumprir. Não sei como, mas eu vou cumprir. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Desculpem esse desabafo aí. Mas é que a gente, eu estou fazendo 65 anos, dia 17 de novembro. Sem ser nessa terça ou na outra. E eu já aprendi muita coisa. E eu sempre digo. O diabo é esperto, não é porque é diabo, mas é porque é velho. Então, a gente, com uma certa idade, adquire experiências, vai adquirindo, vai ganhando bagagem, vai passando por várias situações. E isso vai acumulando com o conhecimento. E essa é mais uma, mais uma malinha que eu coloco junto com a minha bagagem. Aprendendo que nesse país é difícil fazer as coisas certas sem que a gente tenha que pagar. A gente tem que pagar. É taxa. Tudo é taxa, é imposto. Ou seja, eles não ficam contentes em sugar. Tudo que podem, da gente, de outra maneira, tem que sugar o bolso. E a parte mais sensível do corpo humano continua e vai continuar sendo sempre o bolso. Então, desculpe o desabafo aí, mas eu sou uma pessoa que já estou porra aqui, né? Como dizia o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí. Vamos pensando. Até o próximo vídeo.